Na matéria a seguir, vamos trazer informações importantíssimas para você que é empresário e precisa adaptar a sua empresa para receber os seus clientes e também funcionários com deficiência. A Conexão Acessível trabalha com as mais recentes tecnologias e com equipe especializada para garantir que sua empresa esteja em conformidade com as melhores práticas de inclusão. Proporcionar igualdade de oportunidade a todos. Isso é um desafio para muitas empresas quando o assunto é empregabilidade de pessoas com deficiência. Mas a Conexão Acessível tem a solução perfeita, desde a elaboração, criação do projeto até os produtos necessários. Nós da Conexão Acessível oferecemos um pacote de serviços que vai desde a elaboração, avaliação, elaboração de projetos, como também aos produtos e a instalação. Nós trabalhamos com uma consultoria também para indicar aos nossos clientes qual o melhor produto a ser usado, tanto na parte externa como na parte interna e também a parte da comunicação visual, tátil, que é importantíssimo lembrar que a parte da comunicação acessível é fundamental para que todas as pessoas também tenham a igualdade de oportunidade. A Conexão Acessível atende diversos segmentos como educação, indústria, grandes construtoras, comércio e residências. E além dos produtos, também faz os laudos e atende todo o Brasil através da consultoria online. E além dos produtos, também faz os produtos e atende todos 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 os produtos. Legenda Adriana Zanotto